Seguem disponível Ah 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 Irredutível Ah 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 Pelas ruas da RJ Eu demarquei meu território, aumentando o passe a cada janela do mercado Nego já nem olho, mapa foto é que eu já tô naquele pique de jogador cara Música 3, 2, 1 3, 2, 1 Rima Sem a salvação começa o meu ataque Diferente do MC que dá piripaque Cê vai entender que eu rimo a verdade Veio de azul, pílula azul realiza a realidade Ou eu sou a própria Minha guima é notória mais que o big Mas eu fumo uns pack dia a dia Cê não entende o nome da flor A me maquiou, coloco no caixão, então você aqui não estia Minha guima já evidencia Quando eu tinha o cabelo preto Eu nem era sorteado Então por isso que eu renovei Pra O Brenos do presente também ser o do passado E essa cara Que quando vem rimar comigo Não tem rima rara Não entendeu? Cê não tá ouvido Juntando métrica e flow Hoje você tá curtido A fusão de tudo que eu já fui É por isso que o Brenos hoje já evolui Sem maldade, camarada, você tá afoito Seu nome e a época que você foi bom tá na minha bota Assinado 2018 Rimas em 3, 2, 1, 4 Cabelo tá vermelho, eu comecei a ser sorteado Foi o papo que cê disse, mó papo de frutado Amigo, eu sou sorteado na improvisada Você é MC de Rio, meu diabo é oxigenada Não sei Então agora eu te devolo Por isso que eu sou em Splash fazendo solo Você falou que eu era bom em 2018 Eu vou ter mais bravo, por isso que eu não tô afoito Só que nem Sayadinho, eu explico pra vocês Eu já tive minha fase, mas eu perdi minha vez Só que pra MC eu nunca virei freguenza Eu era Sayadinho, hoje eu sou Sayadinho 3 Oh, 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 oh Agora eu me devolo Esse MC, ele vai ficar no solo Não, no solo não Por que você é o MC Feld Volta pro MC que eu represento o Underground Oh, 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 oh Te fuzinei, tem tem Engatinei Por que faroeste na rima eu sou ligeiro E você vai morrer por que eu não quis Saquei primeiro e vem Bum, pepe, faça minha rima Eu tenho pau Sempre, tira a dente em cima, por isso consigo aqui Pra você não tem vacina, porque o WM entra na hemoglobina Vou seguir fazendo hip hop, meu irmão Eu pego o microfone, isso é de coração Quer falar do passado, agora acho o seu fim O presente é igual o passado, então você perdi pra mim E não importa o hype, vem o seu momento Pego o microfone, eu não perco o tempo Quer me encarar, cada hora vacilão Agora olhar no olho, depois vai olhar no chão O dedicador eu tô matando, olho pra plateia Eu tô improvisando, salão de fusão, a gente já repara Eu me fundo com a plateia, sem os bicos de potora É rima de TVC, eu vou seguir desenvolvendo hoje não dá pra você Por isso mesmo que eu faço a minha parte Me chama de Madibu, que eu fiz o Brenos, hoje vira chocolate Vem, 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 vem Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Aê, começo sem vacilação, no estresso Falou que ia colocar minha cara no chão Eu vou olhar pro chão, você é o demente Procurando os restos mortais do oponente Mas é, mas vou pisar, faz uma parada louca Sabe que aqui eu não vou parar Falou de Dragon Ball, eu sou cruel Gohan você é bom, mas seu limite é o seu Aê, cê vai entender Você pega e compara, faz uma aqui é bola Você pega e compara, aí cê não entendeu Na disciplina você é o GT Repetindo a mesma rima Você só me desanima Lembra nos rima e eu não me estresso com esse clima Porque eu deixo o clima tipo mais pesado Não é pela energia, é pelo que eu tenho pensado Aí cê vai entender Bagulho é louco e você dá falha Mas essa vaga é minha Rola na próxima batalha Votação rapaziada Vamos pra votação com vocês Família, barulho para as imagens Brenos Barulho para a WM Jurados em 3, 2, 1 Dois votos Brenos Um voto terceiro Brenos Classificado para o regional Estela grande final da PN338 Uma salva de palmas para o WM e a família Aí, joga uma na gente com a rapaziada Não é pra votar não? De novo, é rapidão Jogando de novo Siga indisponível Irredutível Pelas ruas da RJ Eu demarquei meu território Aumentando o passe a cada janela do mercado Nego, hoje eu nem olho O mapa foto é que eu já tô naquele pique de jogador O mapa foto é que eu já tô naquele pique de jogador